Pode aumentar o volume! Vem aí o E-Music 2.0! Dias 1º e 2º de fevereiro, o maior festival de música de Fortaleza vai fazer todo mundo cantar junto! Ainda mais com grandes sucessos que marcaram gerações! Zé Ramalho! Alceu Valença! Skank! Paralamas do Sucesso! Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá tocam Legião Urbana! E Jota Quest! Prepare-se para fazer barulho! A diversão não vai ter hora pra acabar! E-Music 2.0! A música nos move!